O que eu ia te falar é, quando você faz o Tropa de Elite e aí você vê a repercussão que dá, e hoje o momento do Brasil, que a gente elegeu um militar, uma coisa toda, você acha que as pessoas entenderam a mensagem do Tropa de Elite, não entenderam? O que você vê disso tudo? Ele vai ser revisitado daqui a anos, né? Eu não consigo... Eu tive um debate, o que a esquerda diz hoje? Aliás, eu vejo isso muito na internet, é que o Zé Padilha deu um tiro no pé, que o Pimentel também deu um tiro no pé, queriam fazer um filme contra a polícia e acabaram despertando um amor pela polícia, nunca foi isso. O roteiro não tem nada disso, nós sempre colocamos o BOP como incorruptível, né? Nós sempre tentamos humanizar a figura do Capitão Nascimento e de outros policiais do BOP e tal. Mas eu não consigo entender... Tropa de Elite 2, o Nascimento pega um deputado, enche de porrada e o cinema vai abaixo de aplausos. Exatamente. Vai abaixo. Ah, mas isso é no Leblon. Não, eu assisti o filme do Leblon, em Ipanema, na Barra, na Tijuca, no Meier, em Bangu, assisti o filme da Baixada Fluminense e a reação foi igual. Onde o filme foi exibido, as pessoas aplaudiam o Wagner quando ele dava porrada no deputado. Na cena da tortura do cabo de vassoura, as pessoas davam gargalhada no cinema. Então, isso pode ter sido um tiro no pé. Eu não imaginava que... O próprio tratamento que o Wagner dispensa a Maria Ribeiro, que o Nascimento dispensa a Maria Ribeiro quando ele chega em casa, ele joga o papel em cima da mulher. Tem gente que dá gargalhada no cinema quando vê isso. Essa é a discussão. A questão da honestidade da polícia, de uma intervenção de mais porrada em ações mais enérgicas, em operações policiais, a questão do pacifismo do maconheiro. Isso, para mim, estava tudo no roteiro planejado. Um cinismo da porra. Participar de uma marcha pela paz, meia hora depois você está no Pelotis da PUC no Rio de Janeiro comprando maconha. E eu participo de marcha pela maconha também pela legalização, tá? No entanto, eu sou puto com quem fumou maconha. Vou deixar isso claro para você. Não existe maconha no Brasil que não seja vendida por um assassino. Então, todo mundo que fumou maconha é um filho da puta e ponto final. Ah, mas eu planto em casa. Me prova. O cara fala que planto em casa, não planta porra nenhuma, tá? Quem compra maconha no Brasil compra da mão de uma pessoa que disputa território com outra facção. Logo, mata seres humanos, tá? Então, não dá. Então, você vê a hipocrisia da coisa, né? É essa hipocrisia. Isso aí, eu vou em cima. Exibimos o filme na PUC, na UFRJ, várias vezes. Eu, Zé Padilha. Às vezes, o Zé Padilha chamava o Freixo. Às vezes, chamava o Wagner também. E fazíamos um debate. Aí, uma vez, um aluno levanta a mão. Porra, eu assisti o seu filme. E quero dizer que, depois que eu vi o seu filme, eu parei de fumar maconha. Eu falei, por quê? Porque eu descobri que a maconha é vendida por um assassino. Falei, porra, mas tem que ver um filme pra essa porra, meu irmão. É, tem que ver um filme. Então, tá bom. Não tem que brigar. Melhor assim. Melhor assim. Mas, essa porra da hipocrisia, realmente, porque... Maurício, são 150 mortes no Brasil por dia. 150 pessoas são assassinadas no Brasil por dia. Na pandemia, isso caiu um pouquinho. Em função da redução da atividade comercial noturna, né? 150 mortes. Dois terços dessas mortes acontecem a 50 metros de uma boca de fumo. Então, tá claro, evidente, pra pessoa mais imbecil, que a violência acontece no Brasil em função dessa praga. Do tráfico. Do tráfico. Quer legalizar? Legaliza. Vai votar em candidatos que sejam a favor de um debate. Eu acho que tem debate pela frente. Inclusive, você é a favor da legalização. Sim, sim. Você tá falando. Mas, mas, eu sou a favor do amplo debate também, tá? Sim, sim, sim. São com amplo debate. Amplo debate. Mas, muito debate. Debate extremo. Até cansar. E debate de novo. Se chegar no consenso, vamos nesse caminho, tá? Mas, é... Chegar no consenso, tá? Deixar claro isso. Mas, do mesmo jeito que eu sou a favor da legalização, eu tenho um filho de 18, uma filha de 21, um filho de 21. Do mesmo jeito, se eu pegar os meninos com maconha, eu vou entrar na porrada, viu, meu irmão? Só pra te deixar claro isso aí... Isso, cara, estão avisados agora. É, os moleques estão... Não, já estão avisados. Porra, toma a porrada do Capitão Nascimento Original. Mas eu fiz o teste. Se eu pegar fumando, eu vou levar no curso. Mas eu fiz o teste. A gente foi pra Holanda passear. Aí eu fiz, ó, vocês estão na Holanda, pode fumar maconha aí, viu? Quem quiser. Aí eles me olharam, não, não quero não. Passaram no teste. Aqui não disse assim. Passaram no teste.